Por aqui o assunto segue sendo café. E eu vou destacar agora o levantamento do Departamento de Agricultura Norte-Americano para a realidade de oferta e demanda do produto global. Um número que, de acordo com o Departamento, será recorde na campanha 2018-2019, alcançando 171 milhões e 200 mil saques. Um número bem alto, mas muito alto mesmo, estimado pelos norte-americanos. Você vai ver ainda também o que eles esperam para a produção brasileira e do Vietnã, que são os dois maiores produtores do mundo. Mas vou falar sobre o universo global. Oferta e demanda, se acompanhe na tela comigo, porque você vai ver um distanciamento. Produção estimada, como eu disse, em 171 milhões e 200 mil sacas de café para um consumo internacional de 163 milhões e 200 mil sacas. Aqui nós temos o Departamento de Agricultura Norte-Americano acelerando e acelerando em muito a produção global de café. Agora, eu tenho certeza que você quer saber a visão dos norte-americanos em torno da produção brasileira de café. E a produção brasileira de café, ela está sendo estimada muito elevada pelos Estados Unidos, pelo Departamento Americano. Mas não se assuste, porque na campanha passada eles dizem que produziu aqui 50 milhões de sacas. Então, afirmar que são 60 milhões na campanha 2018-2019, pode-se dizer que não tem nada demais. Veja conosco, então, como é que está aqui a expectativa para os norte-americanos. Você tem a 2018-2019, estimada em 60 milhões e 200 mil sacas de café. E a 2017-2018, de acordo com eles, teve 50 milhões e 900 mil sacas. Você tem aqui uma clara situação aqui do Departamento de Agricultura Norte-Americano, com uma estimativa muito mais alta do que os órgãos brasileiros e também que todas as consultorias privadas conferem no desenvolvimento de lavouras do país, que é mais concentrado. Você tem Minas Gerais, com uma grande produção, e ao redor, nas divisas, com os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, uma produção muito importante, que não falamos de arábica. Aí, um pouco no Paraná, no Espírito Santo, que é o maior produtor de conilon, na Bahia, Rondônia, que nós temos toda a produção nacional com uma certa concentração nos estados. Agora, se ali parece que é muito alta, quando falamos do café do Vietnã, que é o maior produtor de robusta do mundo e o segundo maior produtor de café mundial, também há uma elevação nas estimativas. Veja conosco que o Vietnã já vinha em recuperação na última safra, e agora, 18 e 19, é estimado em 29 milhões e 900 mil sacas, 600 mil sacas acima daquilo que foi esperado ou produzido na campanha 2017-2018, de acordo com o Departamento de Agricultura Norte-Americano. de acordo com o Departamento de Agricultura Norte-Americano. de acordo com o Departamento de Agricultura Norte-Americano.